Salve, salve geral! A quem tá aqui, a quem tá aqui, Papi Tuca! Sim, de novo essa desgraça, Papi Tuca, na área pra um assunto muito, mas muito gostoso. Um assunto suculento, tá ligado? A gente vai falar sobre entrada e saída de água numa planta. Porra, Papi, que bosta! É, não é bosta, não. O assunto é muito, mas é muito interessante mesmo. Só que pra você entender o que acontece com a planta, o Papi quer pegar você, de exemplo, Pô, Papi, mas o que tem a ver eu com a planta? Tudo! O Papi vai mostrar que tem tudo a ver. Se liga no raciocínio. Primeiro, você sente sede, não sente? E por que você sente sede? Aí, Papi, acho que é porque eu perco água. Perfeito! Você sente sede porque você perde água, ok? E se você perde água, você precisa repor essa água. Então você bebe, peraí. Você primeiro perde água pra depois beber água. Tá claro? Essa é a base. Porque a planta é a mesma merda. Planta perde água, então ela tem que beber água. Tudo bem? Como que você perde água? É quando você mija, quando você caga, quando você transpira, quando você respira, basicamente. E aí, pra repor essa água, você vai lá e ingere água. Como? Através da bebida, que é o basicão. E também através dos alimentos. Afinal, você come ou faça, aquela poça é só água. Você come, sei lá, chuchu, aquela desgraça é só água. Então os alimentos têm água. A planta vai ser exatamente a mesma coisa. A planta está perdendo água. E na hora que ela perde água, entre aspas, ela sente sede. E aí, pra acabar com essa sede, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que beber água. Vamos começar, então, a detalhar essa parada? Vem cá. O papo desenhou uma planta muito linda pra você. Fiquei meia hora pra desenhar essa desgraça. O papo colocou folha, caule e raiz, ok? O papo disse que primeiro o ser perde água, pra depois beber água. Por onde a planta perde água? Basicamente pelas suas folhas. Basicamente pelas suas folhas, ok? Tanto é que a folha, além de ser um órgão muito importante pra fotossíntese, é um órgão que a planta tem que cuidar muito bem. Por quê? Se ela não ficar preocupada com esse órgão, ela pode começar a perder, perder, perder muita água. Isso pode levar à desidratação e, consequentemente, à morte de uma planta. Então, a folhinha vai ter que ser um órgão que a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Só pra você ter uma ideia. Plantas que vivem em regiões muito secas, dificilmente tem a folha muito grande. E o motivo qual é, velho? Quanto maior a folha, maior a perda de água. Então, as plantas que vivem nesses locais foram selecionadas com folhas menores, porque quanto menor a folha, menor a perda de água. Tudo bem? Então, a aguinha sai pela folha. E aí a planta começa a sentir sede, a sentir sede, a sentir sede. Por onde que ela vai beber água? É só pela raiz. Então, folha, ou melhor, água sai por cima e entra por baixo. Na raiz não entra apenas água. Vai entrar também quem? Os sais minerais. Ô, papi! A água entra por aqui e sai por aqui. Como que a água chega lá em cima? Aí vai entrar em ação um cano. Aquele caninho que você já ouviu falar. Um caninho que passa bem no meio da plantinha. Ó, 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 ó. Levando água e sais para a cima. Chilema, levando água e sais para a cima. Para a cima. Nome dele? Chilema. O chilema tá levando água e sais para a cima. Para a cima. Então essa é a base da aula. Ok? Agora se liga, velho. Quando a água sai da folha, ela pode sair em dois estados. Ou no estado de vapor, ok? Ou no estado líquido. Ficou claro? Gelo não sai da planta. Beleza? Se liga. Se liga. Quando a água sair em estado de vapor, o fenômeno a gente vai chamar de transpiração. Agora, se a água sair em estado líquido, o fenômeno a gente vai chamar de gutação. Você vai perceber ao longo dessas aulas sobre caminho da água no vegetal, que o fenômeno mais comum nela é exatamente a transpiração, que é o que a gente vai dar um destaque maior. Não que a gutação não seja importante, mas a transpiração é do cacete, velho. Você tem que saber tudo de transpiração no vegetal. Ficou claro até aqui? Agora, o que o papo vai fazer, velho? O papo vai começar pela absorção. Apesar de o primeiro fenômeno ser a transpiração, né, perde água e sente sede, começa a beber essa água pelo canudinho e aí a água começa a entrar lá na raiz, sim, então primeiro perde pra depois ganhar água. O papo vai começar pela absorção, depois vai ter um videozinho para a transpiração e no final, um outro videozinho para o estômago, que é um local onde a transpiração acontece em maior intensidade, mas daqui a pouco o papo fala dessa merda pra você. De início, a gente vai pra raiz. Ver como que ela é, basicamente, sim, e aí depois entender como que essa água entra nessa raiz. Você tá preparado? Então vem com o papo e tuca que a parada já tá começando, velho. Então vamos lá, geral. O papo vai pegar uma raiz basicona na aulinha de raiz. Tem uma aula só de raiz, estrutura de raiz. O papo mostra vários exemplos de raiz. O papo vai pegar uma das raiz mais famosas, que é a raiz chamada de axial ou pivotante, que aparece na maior parte das plantas, tudo bem? E aí a ideia é a gente primeiro analisar um pouquinho da estrutura dessa raiz e perceber como que a água vai chegar até o chilema. Afinal, lá dentro da raiz tem um caninho, lembra lá? Que vai levar essa água lá pra cima. Então vem cá, ó, ó. Tá aqui a raiz, beleza? Vem cá, aqui dentro, olha quem que o papo tá colocando, ó, 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 o chilema, tudo bem? Vamos imaginar que a água está entrando por aqui, sim? E essa água vai ter que chegar até esse chilema pra subir, beleza? Só que, velho, na hora que você olha a raiz, parece que tem um espaço aqui entre essa parte externa e o chilema. O papo, o que que tem ali dentro? Um vácuo? Não, né, velho? Vai ter vácuo dentro da raiz? Na verdade, existem camadas de células, tudo bem? Então a água vai passar por essas camadas até chegar exatamente no chilema. Deixa o papo mostrar rapidamente essa merda pra você. Imagina que o papo vai fazer assim, ó, vai chegar nessa parte da raiz e vai cortar aqui, tudo bem? Ó, ó, o papo tá pegando a raiz, ó, a raiz. E o papo vai virar isso pra você. Tá aqui, ó, ó, olha a raiz por dentro, tudo bem? Imagina que isso aqui é uma pizza e eu vou tirar uma fatia dessa pizza pra você analisar essa raiz por dentro. Ficou claro ou não? Beleza? Imagina então que o papo cortou aqui, pegou uma fatia, tá aqui a fatia dessa pizza. Pra você se localizar, você tá vendo essa parte branca aqui? É essa camada de células aqui, tudo bem? Olha aqui em rosinha o chilema, olha o chilema, bem aqui no meio da raiz. Então imagina que aqui a parte interna da raiz, aqui seria o solo. E o papo vai da esquerda para a direita até chegar nesse chilema, ok? Vamos lá então, ó. Logo depois dessa camada branquinha, que a gente dá o nome de epiderme. Sim! É epiderme que fica em contato com o solo, beleza? Existe aqui uma camadinha laranja, uma camadinha laranja. Essa camadinha laranja é essa daqui que o papo dá o nome de parênquima, ok? Na verdade aqui são três camadas, a quantidade de camadas varia, mas logo depois da epiderme vem o parênquima. É aqui que a raiz armazena geralmente amido, ok? Logo depois do parênquima, o papo colocou uma camadinha verde que é exatamente a endoderme ou endoderma. Logo depois da endoderma vem uma outra camada que o papo colocou de laranja. Melhor, 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 laranja não, amarelem, 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 que é esse periciclo. E logo depois do periciclo chega o chilema, ok? Atenção agora, velho, atenção agora. É a epiderme a camada responsável por absorver essa água. O papo vai falar de novo. É a epiderme a camada capaz de absorver essa água. Dá uma olhada nesta célula. Por onde que ela vai absorver água? É por aqui, ó. Ó, por aqui. Que é a parte dela que tá em contato com a Terra, velho. Dá uma olhada nessa célula. Por onde que ela vai absorver água? É por aqui. Que é a parte dela que tá em contato com a Terra. Agora, olha que louco, velho. Olha que louco. Tem uma parte da raiz que tem uma adaptação gigantesca pra absorver mais água. Na verdade, a raiz inteira absorve água. Mas tem uma região que é especializada em absorver muito, 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 muito. Essa região tá aqui. Bem aonde o papo fez um corte. Sabe qual que é o nome dessa região? Região pilífera. Região pilífera. É por ali que mais absorve água e sais. Agora, quer saber o porquê? Vem com o papo. Vem com o papo. Imagina que isso daqui é uma célula da epiderme da região pilífera. Olha o que que essa célula vai fazer. Segue com o papo. Ó, ó, ó. Aí, papo. Aí, papo. O que que é isso? Calma. Ó, ó, ó. Célula vai aumentando, ó. Ó, 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 ó. Olha aqui, ó. Mais células vão aumentando, ó. Ó, 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 ó. Caralho, papo. Que porra é essa? Isso aqui é um pelo. Isso aqui é um pelo. E se é que eu tenho vários pelos aqui, eu tenho a região pilífera. Tudo bem? A região pilífera. Opa, caiu meu bico. Sério? Deu pra entender essa merda? Sim. Agora, por que que a região pilífera é a que mais absorve nutrientes? Vem cá. Essa célula não absorvia por aqui, porque era a parte que ela tava em contato com a terra? Pega essa célula. Qual que é a parte dela que tá em contato com a terra? Não é tudo isso? Então, tudo isso aqui vai absorver nutrientes. Pega aí essa célula. Ó, ó. Não é tudo isso que tá em contato com a terra? Então, é tudo isso que vai absorver nutrientes. Como o pelo tem maior contato com a terra, ele vai absorver mais nutrientes. Para. Para. Vamos fazer uma comparação tosca? A raiz parece o final do seu intestino delgado, velho. Opa, você tá muito louco. Tô. Mas a raiz parece com o final do seu intestino delgado. Sabe por quê? Porque o final do seu intestino delgado tem a função de absorver nutrientes. E a região pilífera tem a função de absorver nutrientes para a raiz, velho. Então, as duas regiões ali, ó. Absorve, absorve, absorve. Lá no seu intestino, o que que tinha mesmo para aumentar a absorção de nutrientes? Lembra aquelas dobrinhas na célula? As microvelocidades. Aqui, existem pelos. E veram, microvelocidade de pelo é muito parecido. Porque a microvelocidade aumenta o contato com o nutriente, por isso que absorve mais. O pelo aumenta o contato com o nutriente, por isso que absorve mais. Então, pode parecer bizarro, mas as microvelocidades, elas são semelhantes aos pelos da raiz. Que loucura, hein, velho? Que vibe, que vibe. Agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Show de bola. A água vai entrar nessa raiz, ok? Olha o caminho que ela pode seguir. E por dentro das células, ó, 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 vai por dentro. Tá vendo a água seguindo? Ó, olha a água por dentro, ó, ó, ó. E vai por dentro, e vai por dentro, e vai por dentro. Chegou lá no chilema, legal. Agora, ela sobe. Quando a água vai por dentro da célula, essa via, a gente chama de simplasto. Via simplasto. Tem uma outra via, que é quando ela vai pela parede ou por fora da célula. Olha aqui, ó. Tá vendo que ela não tá entrando na célula? Ó, 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 ó. Tá vendo que ela não está entrando? Ó, ela tá indo por fora. Tá vendo essa desgraça? Tá indo por fora. Chegou na endoderme. Chegou na endoderme. Na hora que chega na endoderme, ela tenta passar a intra célula e não consegue. Sabe por quê? Porque aqui na endoderme tem bloqueio. Tem bloqueio. Tem bloqueio. Esse bloqueio, a gente chama de estria de caspare. Não tem como. Não! Não tem como a água é por fora. É por fora. E aí, papi? Água para? Não, velho. Isso não dá pra ir por fora. Na endoderme, ela passa por dentro da célula. Olha lá. Depois continua por fora e chega até o estileno. Então, em qualquer camada da raiz, a água pode passar por dentro da célula ou por fora. Menos na endoderme. Como na endoderme tem essas estrias de caspare, a água vai sempre passar por dentro da célula naquela região. Ficou claro, velho? Deu pra entender essa merda? Essa via, ó. Essa via, quando vai por fora, por fora. A gente chama ela de apoplasto. Apoplasto. O que que o papi vai fazer agora, velho? Mostrar pra você como que essa água e que esses sais entram na raiz. Vem com o papi tu. Bom, geral, agora o papi quer mostrar pra você como que essas paradas vão entrar na raiz. Tanto a água quanto os sais. Vem cá. Você concorda que aqui tem uma raiz e a água, a água, ela vai ter que fazer isso? Assim como o sais? Ó. A água vai ter que fazer isso. Concorda com o papi? Velho, só que quando a água vai de um lugar pro outro, a água vai de um lugar pro outro, esse fenômeno a gente chama de osmose. Caraca, papi! Então a água entra na raiz por osmose. É isso. Não se esqueça. Opa. Osmose é quando a água, ela vai de um meio menos para um meio mais. Foca nisso. A água vai do menos pro mais. Meio hipotônico, meio hipertônico. Então o ideal, o ideal, o ideal, o ideal, ideal é que o solo seja menos concentrado do que a raiz. Agora, o que significa o solo ser menos concentrado? Seria basicamente assim, ó, ó, ó. Olha a concentração de sal no solo. Olha a concentração de sal na raiz. Tá vendo que aqui tá mais do que aqui? Show de bola. A água tá indo do menos pro mais. Mas não é só a água que tem que entrar. Quem tem que entrar é o sal também. Olha o sal. O sal não tem que ir do solo para a raiz? Então o sal também tem que ir do menos para o mais. Cuidado. Cuidado que o sal é soluto. E lá na olinha de transporte na membrana, o papi diz que quando o soluto vai do menos para o mais, não é osmose. Isso a gente chama de transporte, de transporte ativo. Transporte ativo. Cuidado, cuidado. A água, ela vai do solo que é menos para a raiz que é mais. O sal também vai do solo que é menos para a raiz que é mais. Só um detalhe. Transporte ativo é necessário o gasto de ATP. É necessário o gasto de energia. Ficou claro até aqui? Sim, velho. Agora só uma observação, tá? Essa energia, ela vem da atividade de uma organela. Nome dela? Mitocôndria. Então tem que ter bastante mitocôndria ali na raiz para ter essa energia para absorver os sais minerais. Só que para a mitocôndria funcionar, ela quer duas coisas. Glicose. Essa glicose vai vir lá das folhas. Através de um cano chamado de floema e vai chegar na raiz. Com isso a mitocôndria consegue gerar energia. Então isso aqui vem lá da folha, trazido pelo floema. Floema, ok? Mas a mitocôndria também precisa de oxigênio para trabalhar. Esse oxigênio é a própria raiz que vai absorver ali da terra. Então tem que ter oxigênio no solo. Tem que ter oxigênio aonde a raiz está se desenvolvendo. Ficou claro até aqui? Seu Lu, não esquece dessa merda, tudo bem? Show de bola. Agora, velho, agora. Às vezes o solo não está assim. Às vezes o solo está assim. Ó, 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 ó. Vem cá, ó o solo. Ó o solo. A raiz. Caralho, papi! Inverteu! Agora a raiz está menos do que o solo. Sim, o solo está mais concentrado do que a raiz. Fala para o papi. Nessa condição, o sal, o sal consegue entrar na raiz? Consegue. Consegue. E quando o sal vai do mais para o menos, então o sal, ó, ele também pode ir do mais para o menos. E nesse caso não é ativo, porque ativo é quando o sal vai do menos para o mais. Aqui é uma difusão. E detalhe, para acontecer a difusão, não, não precisa ter energia. Aí você deve estar pensando, porra, papi! E você falou que esse é o ideal, mas eu estou percebendo que esse é melhor, porque não precisa gastar energia para absorver sal. Calma, calma, olha a merda. Como que está o solo mais? E a raiz? Menos. E a água? A água sempre, sempre vai do menos para o mais. A água sempre vai do menos para o mais. Fala para o papi. Quando está essa situação, a raiz consegue absorver a água? Não, velho. A raiz vai perder a água. A raiz vai perder a água. E como ela perde a água, não tem como essa planta beber água, porque ela só bebe pela raiz. Se acontecer isso, você pode matar a planta. Por isso que às vezes é muito perigoso você colocar adubo no solo. O adubo faz bem para a planta? Faz, mas o adubo está cheio de sais. Se você socar mais adubo do que o ideal, velho, o solo fica muito cheio de sais. E ficando muito cheio de sais, você pode matar a planta, porque a planta começa a perder água lá na sua raiz. Você sabia que às vezes tem água no solo, mas a planta não consegue absorver essa água? Esse fenômeno a gente chama de seca fisiológica. E as duas situações mais comuns onde acontece essa seca fisiológica, primeiro, é quando está muito frio. E por que quando está muito frio a planta não consegue absorver água? Porque quando está muito frio a água congela. E não tem como a raiz sugar água congelada. Segundo ponto, a outra situação que acontece é essa merda, quando o solo é mais concentrado. Quando o solo é mais concentrado, porque se o solo é mais concentrado, a raiz ao invés de absorver água, ela vai perder água. Então o ideal é exatamente essa situação aqui mesmo, como o papi disse para você, velho. Bom, geralmente, em relação àqueles saisinhos que estão lá na terra e a plantinha absorvendo aqueles sais, a gente vai dividir eles em dois tipos, os macronutrientes e os micronutrientes. Diferença básica entre eles, macro vem de grande, né? Então esses macro são aqueles que a planta precisa absorver em grande quantidade, ok? Os micro, micro vem de pequeno. Então micronutrientes são aqueles sais que a planta absorve em pequena quantidade, ok? O papi vai destacar os macronutrientes, que são os importantes, beleza? Se aparecer alguma coisa diferente, lembra que isso é diferente a micronutriente, ok? De macronutriente, os mais famosos, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio. Tudo bem? Tanto é que grandes adubos aí apresentam a marca NPK, fazendo ali uma referência aos principais macronutrientes, ok? Cada um tem o seu papel, nitrogênio, por exemplo, importante para o crescimento, fósforo, ele está ali na estrutura do DNA e também na molécula de ATP, então está ligado à energia. O potássio, ele está ligado ao equilíbrio osmótico da planta, beleza? Mas o papi quer destacar esse macronutriente, esse, esse. E sabe por que que o papi colocou o magnésio em verde? Porque o magnésio, ele é fundamental para a planta produzir a sua clorofila, que é um pigmento essencial para a planta conseguir fazer a fotossíntese. Sim! A clorofila é verde, as folhinhas estão cheias de clorofila, então olha que louco! A raiz absorve o magnésio, o magnésio sobe pelo chilema e lá na folha ele é usado para a planta produzir a sua clorofila e ficar com as folhinhas verdes e fazer aquela loucura de fotossíntese. Ô papi! Ô papi! Falta de magnésio, a planta não consegue produzir clorofila! Olha, é isso aí. Imagina que teu pai planta laranja, tudo bem? De repente, um belo dia, as folhas da laranjeira estão amarelas. Você fala, caralho! Chegou minha hora! Chegou minha hora de falar para o meu pai que tudo que ele está investindo na minha educação está valendo a pena. Aí você lembra da aula do papi-tuca. E aí você faz o raciocínio. Se a folha está amarela é porque não tem clorofila. Se não tem clorofila, provavelmente não tem magnésio na terra. Vou falar para o meu pai jogar magnésio na terra. Aí você chega lá para o coroa. Coroa! Ô pai! Compra magnésio e joga na terra. É por isso que a merda da tua laranjeira está amarela. Teu pai vai lá e fala, esse moleque é bom. Esse moleque é bom. Ele vai lá e compra magnésio. Olha o magnésio aqui. A raiz absorve o magnésio. Legal! E o chilema leva esse magnésio lá para cima. Na hora que chega lá em cima, o magnésio é usado para produzir clorofila. As folhas ficam verdes. Seu pai fica feliz pra caralho! Parabéns! Parabéns! Os seus estudos estão dando certo. Legal! Outro dia, a laranjeira do teu pai aparece amarela de novo. Teu pai tinha esquecido o que ele tinha jogado na terra. Te acorda! Te acorda! Três horas da tarde, tá dormindo ainda, vagabundo, a desgraça. E ele fala assim pro seu moleque, o que você mandou jogar lá na terra mesmo pra folhinha ficar verde? Você fala, magnésio, pai, magnésio. E o pai vai lá e joga magnésio. A folha continua amarela. Aí você vai lá e fala, pai, joga mais! Ele vai lá e joga mais. Continua amarelo. Ô, pai, joga mais! Continua amarelo. Pai, joga mais ainda! Que o pai entope essa bosta! Que o pai entope essa merda de magnésio. Olha a merda. Muito magnésio no solo. Solo fica mais. Raiz fica menos. Dá essa merda. A raiz perde água. A plantinha morre. Você acabou de matar a planta do teu pai! Fala pro papo! Aqui o problema era a falta de magnésio. Foi só você jogar magnésio e a folha ficou verde. Aqui o problema era a falta de magnésio? Não, velho. Você tá entupindo de magnésio. E mesmo assim a folha não tá ficando verde. Sabe qual que é o problema? O caninho. O caninho. O caninho que leva magnésio lá pra cima, ele tá entupido. Sim, ele tá entupido! Se ele tá entupido, não adianta nada. Você enche essa merda de magnésio que ele não vai subir. Qual que é o nome desse caninho? Lembra o chilema, né? Chilema. Sabe quem entope ele? Uma bactéria. Uma bactéria chamada de chilela. Olha o nome dela, até sugestivo, né? Chilela. Ela entope o chilema. Se entope o chilema, tem como o magnésio chegar lá em cima? Não, velho. Por isso que aquela bossa não tá ficando verde. Ok? Então, nesse caso aqui, uma bactéria que causa uma doença grave em planta, impedindo a chegada não só do magnésio, mas de outros sais e até de água lá nas folhas. Bom, geral, então, basicamente, água entra na raiz, sais também entram. E, ó, é legal ter oxigênio no solo pra raizinha pegar esse oxigênio, dá pra mitocôndria. E a mitocôndria usar o oxigênio pra gerar energia. Legal. Agora, existem algumas plantas que não são cultivadas tradicionalmente, ou seja, a raiz fincada na terra. Tem plantas que hoje vêm sendo fincadas a sua raiz num ambiente aquático, cara. Sim, sim. Essa plantinha a gente conhece como hidropônica. E essa técnica é a hidroponia. Olha aqui, ó. Hidro vem de água, né? Então, a raiz da planta, ao invés de estar em contato com a terra, ela tá em contato com a água. Mas não simplesmente água. Além de água, o cara joga aqui nesse ambiente, sais e ainda coloca uma maquininha pra dar uma aerada naquela água, uma oxigenada naquela água, que é exatamente o que a raiz precisa. Então, um cultivo diferente, né? Ao invés da raiz estar fincada no solo, ela está numa solução de água, sais e com aquele ambiente ainda oxigenado. Tudo bem? Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Ó, bonitinho pra você. Uma... E o mesmo de hidroponia, ok? Só pra você ter uma noção mais ou menos como que essa merda acontece. Agora, o que o papo vai fazer, velho? O papo vai fazer uma aulinha de transpiração e depois de estômatos. O papo tá te esperando lá e vai nessa sequência. O papo quer que você assista nessa sequência. Vai, acelera. O papo tá lá te esperando. Beijo bem, gostou do seu coração e... Tchau!